Boas pessoal, hoje é dia 2 de junho e para quem não sabe começam as festas em Amarantes, as festas de junho na minha cidade e eu acordei a bocado bem disposto porque começam as festas e vou ao Facebook e ainda vejo que o Valete finalmente voltou a lançar um som. É mesmo verdade, o som se eu hoje, estou o mesmo ansioso por ouvir o som, até estou arrepiado, estou o mesmo ansioso. Bora lá malta, não aguento mais, bora lá ouvir o que é que o homem tem para nos dizer. O Valete é o músico que eu acompanho desde muito cedo, já há muito tempo, estou o mesmo ansioso para ouvir, vamos ouvir todos juntos, ver. Eu nem era para fazer vídeo hoje, nem era mesmo para fazer vídeo hoje, só vim fazer porque ele lançou um som. Então bora lá. O ser humano sempre teve necessidade de criar luz e a luz sempre foi sinónimo de progresso, inspiração. Numa noite fria, há 7 mil séculos, no norte da Turquia, na atual geografia, cheia de euforia, depois de apanhar alguns insetos, um homo erectus corria atrás de um pirilampo. Repousou depois de duas quedas, o pirilampo pousou entre duas pedras de Selex. Pirilampo começou a acalorá-las, a purificá-las e a seguir a iluminá-las. Já perto das pedras e muito inquieto, o homo erectus resolveu friccioná-las. No meio da bruma noturna e da excitação, juntou bem perto de si alguma vegetação. Friccionou até que sentiu o desafogo, primeira vez que um ser produzia fogo. Foi com fogo na lareira que Siddhartha Gautama meditou noites inteiras. Conhecido por Buda, o iluminado iluminou, tentou salvar o nosso mundo abulminado. Dizia que tinha mexido fulminados pelo individualismo que ainda nos tem dominado. Platão era um estudioso de Buda, como Buda dizia que quando mudas tudo muda. Deixou mestria na história da filosofia, imensa sabedoria na algoria da caverna. Se gostas para a luz nunca terás alforria, tua mente será sempre sombria, subalterna. Como a mente dos maldizentes de Copérnico e do heliocentrismo que foi considerado blasfémico. Conhecimento sem fundamento científico para Copérnico era embrutecimento de excremento académico. O mesmo dizia o iluminista, Rousseau humanista e a rebeldeia reformista. Verdade é a conquista mesmo contra a monarquia, questionar o estabelecido mesmo que seja heresia. Como fez Thomas Edison um inventor, sempre experimentos a testar e analisar. Persistente até descobrir o filamento, permitiu globalizar a lâmpada em canto de gente. Lâmpada que fez de uma escovo luminosa, onde Tolstói indicou ao povo a sua prosa. Dizia quando praticas filantropia e sempre que és inspirador, tu crias luz. Quanto mais luz, mais atratividade. As pessoas querem estar perto da luminosidade. Normal querer luxo e querer enriquecer. Mas só quando tens luz é que tens poder. Poder paguear multidões e eliminar. O obscurantismo com a arte de iluminar. Dá-me mais do que dá-me mais. Dá-me o teu coração, mano, e os teus ideais. Estamos perdidos, ninguém nos conduz. Tu és o nosso líder, és a nossa luz. Dá-me mais do que dá-me mais. Dá-me o teu coração, mano, e os teus ideais. Estamos perdidos, ninguém nos conduz. Tu és o nosso líder, és a nossa luz. Dá-me mais do que dá-me mais. Dá-me o teu coração, mano, e os teus ideais. Estamos perdidos, ninguém nos conduz. Tu és o nosso líder, és a nossa luz. Dá-me mais do que dá-me mais. Dá-me o teu coração, mano, e os teus ideais. Estamos perdidos, ninguém nos conduz. Tu és o nosso líder, és a nossa luz. Sempre que tu és magnânimo, sempre que és inspirador, tu estás a produzir luz. E as pessoas querem estar perto da luz. Por isso, quando produces luz, tu atrais pessoas. E quanto mais altruísta, quanto mais inspirador tu fores, mais pessoas querem estar perto de ti. Mais pessoas te querem seguir. Esse é o verdadeiro poder. O poder da luz. Muita gente pensa que o dinheiro é poder. Mas as pessoas que verdadeiramente conseguem influenciar e guiar outras pessoas são os génios, os filantropos, os criadores de luz. E mesmo quando tu morres, a tua luz fica. Fica o teu legado. Como ficou a luz de Buda. A luz de Tolstói. A luz. Pessoal, acho que não preciso dizer nada. A Boleto já nos habituou a este tipo de música. Muita sabedoria. Muita sabedoria mesmo. Uma cultura invejável para alguns. O que é que eu posso dizer? O instrumental está mesmo lá em cima. É aquele baixo. Curto, curto, é o baixo. Tem um feeling altamente. A mensagem. Está bem explícita. Não posso explicar mais. É o Valete. O homem voltou. E para mostrar que está mais que vivo. Está mais que vivo. Atenção. O vídeo. Cada vez que têm visto mais este tipo de vídeo. Só quem ouve. Só quem ouve é que consegue sentir isto. Muito obrigado por terem assistido comigo. Eu curti. Espero que tenham curtido também. Eu hoje nem era para fazer vídeo. Mas tive mesmo que fazer. Quando acordei e vi que o Valete tinha lançado finalmente um som. Tive que vir cá em baixo a correr fazer um vídeo. Ver com vocês. Bah, fiquem bem. E até um próximo vídeo.